Meninos, podem iniciar, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel de Oliveira Silva, estou aqui com o Fernando Sampaio e a gente vai falar um pouco sobre Agricultura 4.0. Isso aqui é o nosso sumário, a gente vai falar um pouco sobre o que é a Agricultura 4.0. Uma breve apresentação sobre a evolução da produção rural, um pouco sobre a tecnologia da informação, as vantagens, métodos adotados, importância para o produtor, o Brasil na agricultura e finalizando com as nossas referências. Bom, então para começar, o que é? A Agricultura 4.0, ela se deriva da indústria 4.0, que remete ali também a uma digitalização dos processos de produção, que é basicamente o que a Agricultura 4.0 propõe, com o auxílio de software, sistemas e equipamentos. Então, resumidamente, vou falar um pouco sobre as evoluções na produção rural, começando lá nos primórdios da humanidade, onde o ser humano cultivava, não por opção, opção, mas sim por questão de sobrevivência, onde utilizava de técnicas manuais. Evoluindo um pouco mais durante os tempos, o ser humano começou a desenvolver ferramentas para auxiliar ali no cultivo, no plantio, e a grande mudança foi vir realmente a partir da grande revolução no século XVIII, a partir do momento que teve a Revolução Industrial, onde surgiram grandes máquinas a vapores, que foi chamada de a mecanização do campo. Um bom tempo depois, no século XX, a partir da década de 90, a gente começou a surgir novas tecnologias para todas as áreas, incluindo a área de agricultura, como novas máquinas, novos sistemas. A internet também começou a se mostrar presente, juntamente ali com a tecnologia da informação, onde conseguimos adaptar diversos sistemas para a gente conseguir lidar melhor com essa, nesse cenário, digamos assim. Então, a tecnologia da informação, ela surgiu ali, como eu falei, próximo ao surgimento da internet, e isso foi de grande auxílio ali para a agricultura, que, de certa forma, a partir desse momento, começaram a surgir uma série de sistemas, de plataformas, que acabou aumentando ali a produtividade nos campos de uma forma considerável. A gente trouxe um exemplo desse sistema, que é o Climate Field View, que ele é um sistema que é disponível no Brasil, que ele é voltado realmente ali para a área da agricultura, e ele dispõe ali para os agricultores de diversos sistemas com diversas funcionalidades onde o agricultor pode integrar ali aqueles dados do seu campo dentro do sistema, e a partir disso ele consegue gerenciar melhor o que acontece dentro do seu campo, e também consegue otimizar ali o resultado por meio daqueles dados, aqueles dados que são manipulados por dentro por esse software, e ele tem uma devolutiva sobre o que está acontecendo em tempo real dentro do seu campo. Vantagens de ter por perto na agricultura essas tecnologias que temos hoje em dia. Bom, a gente consegue ter ali uma gestão baseada em dados, como eu falei com esse software do Climate Field View. A gente ensina o software como que ele deve agir e como que a gente pode aproveitar melhor esses dados. A gente tem uma produção a partir de novas ferramentas e técnicas, que seriam essas novas tecnologias que estão surgindo a cada dia. A sustentabilidade, a gente consegue melhorar ali o desempenho dentro de campo, diminuindo também a poluição. E o profissionalismo, já que está ligado diretamente com várias áreas de atuação, não somente da agricultura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os métodos já adotados na agricultura com relação à tecnologia. E o primeiro deles, pode passar? É a análise do clima. Como que funciona? Eles pegam os dados meteorológicos que favorecem as operações do campo, como o preparo do solo, a adubação, a semeadura, entre outras coisas. Os drones, eles são utilizados para tirar fotos e filmagens para detectar problemas na plantação, como doenças, falhas, deficiência na irrigação, etc. O GPS, ele é um dispositivo que combina informações sobre a latitude e a longitude. E quando ele é acoplado a máquinas, ele abre um leque enorme de possibilidades de automação. que, por exemplo, o piloto automático, ele utiliza o GPS, junto com outras tecnologias, como sensores, válvulas hidráulicas, para automatizar o direcionamento de máquinas agrícolas durante a operação nas lavouras. A telemetria pega os dados do GPS e consegue delimitar os espaços da propriedade para analisar e tratar infestações de praga, insetos e plantas daninhas. E também avalia as condições do solo. A pulverização, ela utiliza esses mesmos dados coletados do GPS, onde as pragas se instalaram para guiar um modo automático a aplicação de defensivos, seja tanto por veículo terrestre ou seja por aeronave agrícola. Os sensores, eles detectam o ambiente que são instalados para coletar os dados relacionados à temperatura, à umidade, à altura, entre outras coisas. O SIG, ou GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, eles são softwares que coletam informação geográfica para integrar os dados que são levantados no campo. E a Becbiotecnologia, ela utiliza as novas tecnologias para entender melhor o desenvolvimento das plantas e como elas são afetadas pelas pragas. E a partir daí, implementar modificações genéticas ou produzir insumos defensivos para tornar as plantas mais resistentes. Pode passar? Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da agricultura 4.0 para o produtor. A primeira delas é a mesma produtividade, que as tecnologias de agricultura elas dão base para a gestão de todas as etapas de processo de produção agrícola, independente da escala que ele é feito. O monitoramento das operações agrícolas, as tecnologias, permitem que o produtor rural acompanhe, em tempo real, todo o processo produtivo, mesmo ele não estando na propriedade, utilizando, como foi falado antes, os sensores, câmeras e drones. A redução de desperdícios, os softwares acoplados às máquinas e conectados via satélite dão informações valiosas sobre por onde as máquinas já passaram, evitando assim sobrepor insumos, essas coisas todas, as próprias sementes, todas as coisas desse tipo. E a redução de custos seria baseada na redução de desperdício, que reduziam os desperdícios de semente e insumo, diminuiria os custos que eles tinham antigamente. Pode passar? Vamos falar um pouco sobre o Brasil na agricultura. Com a criação de várias agritechs e o lançamento de diversos produtos de agricultura no país, o Brasil se tornou destaque mundial quando a gente fala de agricultura 4.0. mesmo com o grande crescimento da população dessas ferramentas nesses últimos anos, o Brasil, além do que, continua em processo de evolução dessas tecnologias, comparando a outros países, como os Estados Unidos. Que ainda existem alguns problemas, como foi citado ali no slide, a falta de conectividade no campo, que apenas 34% dos domicílios têm acesso à internet, 93% têm um dispositivo para acessar a internet, como um celular ou computador, e 44% não acessam porque não têm um computador. E a outra é a escassez de mão de obra qualificada, que 44% não acessam por não saber usar os dispositivos e 45% porque eles não veem necessidade. E por isso, apesar do Brasil ser um destaque, eles não conseguem ainda chegar no nível de outros países como os Estados Unidos. E atualmente com a agricultura 4.0, a necessidade de ter um nível maior de qualificação não se alimenta à linha de plantio, que as tecnologias embarcadas geram informação para tomar de decisão. E a partir disso, é necessário encontrar trabalhadores qualificados e capazes de interpretar um grande volume de dados, já que a coleta e a análise desses registros é atualmente um motor do agronegócio digital. E, no entanto, os agrônomos com essa experiência ainda são muito poucos no mercado. Pode passar. Agora, essas são nossas referências. Pode passar. Obrigado pela atenção.